A Elisabeth Lacerda se apresentou agora há pouco no segundo encontro com a Ternidade Sem Fronteiras Ela vai falar pra gente da importância desse evento da emoção De estar aqui aos cristões, aos evangélicos, aos espíritas E também quais são, de onde vem as inspirações para as suas canções, suas belas canções Oi pessoal, todo mundo que está assistindo Como o evento já diz, o próprio nome Sem Fronteiras É que a gente sente que são corações, independente de religião Todos, no mesmo pensamento, de uma ajuda mútua, que seja de uma vibração Quem não pode estar acompanhando o pessoal do Sem Fronteiras Vem e dão essa energia para o mundo E hoje foi um momento muito especial, nós nos emocionamos muito E as inspirações, muitas vezes eu escuto As músicas, as letras, eu escuto com, vamos dizer assim, um movimento espiritual E outras, eu interpreto, eu também sou um intérprete Peço licença aos autores, aos cantores, para estar cantando aqui E todos que escolham, são músicas que tragam algum movimento da questão do sentimento E hoje, eu acho que isso foi geral, nós conseguimos mexer com o sentimento de todo mundo E nos abraçamos todos, no propósito de emanar uma energia de amor Que eu considero assim, muito poderosa E é o que a gente está precisando agora É esse o Sem Fronteiras Elisabeth, qual a canção que os seus fãs, o público, mais interage, que eles mais gostam? É aleluia Aleluia É que é uma grande alegria Ela é, eu digo que ela é a canção com som É aleluia Então, nós estamos aqui já no segundo dia O sentimento de muita alegria Porque são muitos corações que se conectam e trabalham por essa causa humanitária São várias pessoas de vários estados, de vários locais do mundo Que se unem em nome, apenas de uma causa Que é a fraternidade sem fronteiras, religiosa, política ou de nacionalidade Então, todos nós estamos muito felizes Porque é uma energia que cala fundo nas nossas almas É enxergar o outro, o exercício de enxergar o outro como verdadeiros irmãos e humanidade É, ontem tivemos Divaldo Franco Hoje, Elisabeth Lacerda E mais tarde teremos o Braulio Bessa, é isso mesmo? Isso, a gente está tendo a presença de vários palestrantes Ana Mari Souza, Braulio Bessa, o Ellerson Santos E tantos outros colaboradores da causa O próprio João Senhorella, que está fazendo as intervenções Um trabalho de muitas mãos e muitos corações E a mensagem, assim, principal seria a mensagem de paz mesmo? A mensagem principal é a construção de uma fraternidade universal Sem divisões religiosas, políticas ou de nacionalidade E todos somos irmãos, essa é a mensagem Amanhã, último dia Amanhã, último dia Também promete muitas emoções Porque nossos irmãos venezuelanos vão se apresentar As crianças africanas também Então, aguarda um momento para frente muito especial Andrei Moreira falou há pouco para a gente Sobre a fraternidade como movimento de cura interior e coletiva Qual a mensagem que o senhor quer passar aos presentes aqui com essa palestra? A mensagem principal é de que o objetivo da ONG Fraternidades em Fronteiras É promover a dignidade humana A fraternidade para nós é a reconhecimento de que todos nós somos iguais E que devemos nos unir como um só povo e um só coração Estendendo os laços de afeto entre nós e os outros povos Entre nós e aqueles que estão mais excluídos Mais relegados ao abandono na nossa sociedade Promovendo-os ao reconhecimento da sua grandeza E a oportunidade na vida Então é isso que a fraternidade sem fronteiras tem feito E é isso que nós desejamos passar para os nossos amigos A fraternidade é uma palavra que está ligada aos ideais éticos da vida É o reconhecimento da dignidade de todo ser humano Independente de religião Independente de credo específico Então reconhecer a dignidade é um valor essencial Da nossa vida em sociedade dentro de princípios éticos Mas claro, aqueles que têm ideais de espiritualidade Quaisquer que seja a religião Vivem isso com muito mais facilidade E têm isso como um ideal de vida Então todos nós que somos religiosos Dentro daquela denominação Nós estamos desafiados a viver verdadeiramente a fraternidade A transformar as nossas crenças em ações práticas Transformadoras Que promovam a dignidade do ser humano